Hoje é dia 15 de agosto de 2013, aqui detrás da Câmara, eu, Frei Gilvando Luiz Moreira, assessor da Comissão Pastoral da Terra, estamos aqui em Belo Horizonte, no bairro Zilá Expósito, na ocupação Rosa Leão. Uma ocupação que brotou espontaneamente nos últimos meses aqui em Belo Horizonte e que já conta hoje com cerca de 1.400 famílias, sem terra e sem casa, lutando pelo sagrado direito à moradia. Vamos conversar com algumas, tentar conversar com algumas pessoas aqui da ocupação. Aqui é o barraquinho da companheira. Bom dia! Bom dia, tudo bem? Frei Gilvando, tudo bem? Tudo bem? É a Rosilene, né? Isto. Aliás, já está identificado aqui, Rosilene, da quadra 9, barraco 12? Isto. Rosilene, como é que é seu nome completo? Rosilene Aparecida Pereira Nunes. Rosilene, conta para nós um pouquinho por que você e sua família resolveram vir participar da ocupação Rosa Leão. Bom, eu vim porque eu preciso, né? Não estou tendo aquelas condições para estar mantendo o aluguel. Está muito caro a despesa para mim, está muito grande, acho que eu sozinha, estou desempregada, né? Às vezes já fui no cine várias vezes, eles dão várias cartas, a gente tinha que ficar aguardando. Então, o aluguel não espera, a família não espera. Então, eu resolvi reunir com a família aqui, na luta. Tem filhos? Tem três filhos. Três filhos? É. E o companheiro tem ou não? Não, sou separada. Nove anos. E você está desempregado, você estava trabalhando onde? Na consultora modelo, prestava serviço para a consultora modelo de servente. Aí saiu de lá? O que aconteceu? A gente saiu porque, de mulher, eu e mais nove, eles começaram a atrasar o pagamento nosso, o sindicato trabalhista que esteve lá e pediu para a gente parar, entrou com o processo contra a empresa. Aí a gente, agora está desempregado de novo, né? E por ironia da história, a consultora modelo é a mesma que entrou na justiça pedindo reintegração de posse para expulsar o povo lá da ocupação da Andara, né? Isso, isso mesmo. Então, você estava sendo servente lá? É, trabalhava de servente para eles. E saiu só você ou saiu mais? Não, saiu eu. De mulher foi nove. Eu e oito. E o resto foi servente, os homens, trabalhava lá, alguns pedreiros, carpinteiros. Saiu tudo, entrou com o processo para estar recebendo deles. Rosalene, aqui na ocupação, Rosalião, está com a esperança renovada? Em nome de Jesus. Ah, daqui eu não saio não, só para o melhor. Ok, parabéns por estar na luta, viu? Obrigado. Estou aqui na ocupação Rosalião, aqui mais um dos barraquinhos. E ao meu lado aqui está uma companheira aqui. Eu fiquei comovido com a história dela aqui. Ela disse que ela prefere não aparecer a imagem dela e nem o nome dela, mas ela gostaria de fazer um depoimento, registrar, para que o número maior de pessoas fique sabendo o que está acontecendo com ela. Pode falar, companheira. Eu gostaria de estar solicitando uma ajuda para poder construir a minha casa, viver em paz com o meu filho. Não estou aparecendo porque estou protegida na lei Maria da Penha. Porque eu, uma pessoa, quer matar eu e a criança. Então, eu peço ajuda. Eu não tenho para onde ir com o meu filho. Eu dependo de vocês que estão ouvindo, que vão assistir esse vídeo. Se puder me ajudar, me ajude, por favor.